Eu amo! Eu amo! Eu amo! Que isso que eu muito sauquei. Eu amo! Eu amo! Eu amo! Meu Deus, eu amo! Eu amo! Eu amo! Eles acabam dos Eles acabam dos Eles foram quando agrata Alegri segmentagem Que verus, te bat u o levo, salvo Que aada dela api voo Que aada do levo, salvo Que verus, te bat u o levo, salvo Que aada dela api voo